Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje a gente vem gravar mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje é um vídeo de finalização Isso mesmo No vídeo de hoje a gente vem fazer uma finalização com vocês Com o gel do amido, no caso a maisena Vocês me pediram muito pra estar testando essa finalização no meu cabelo Com esse gel Porque eu trouxe o gel do tapioca e o gel de linhaça E vocês gostaram muito E pediram pra eu estar testando esse gel de amido Então hoje eu trouxe esse gel pra gente estar testando aqui no meu cabelo Apenas o gel, sem nenhum creme Pra gente ver se dá certo no cabelo Então se tu já gostou desse tipo de vídeo Não esquece de avaliar o gostei pra mim Clica aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrita Compartilha esse vídeo com aquela tua amiga Pra ela estar vendo um gel novo, né Pra ver como é que tá no cabelo dela, se deu certo, se não dá Comenta aqui pra mim se der certo no seu cabelo também Se você já fez, comenta também que eu vou adorar saber E é isso, vamos embora pra finalização Então gente, o gel ó Ele tá aqui, tá É um mingauzinho de maisena Você vai colocar uma colher de maisena Pra 200ml de água Tá, e vai fazer esse mingauzinho aqui Eu fiz bem líquido Mas ainda percebi que tá um pouco grossinho Mas eu fiz bem líquido Mas tá grossinho, gente Eu acho que a maisena não tem muito o que se fazer Ela sempre vai ficar um pouquinho mais grossinha, sabe E aí ó, meu cabelinho já tá lavado, tá Ele já tá lavado Já tá um pouco desembarassado também Mas acontece que embarassou quando eu lavei Mas já tá E ó, vou separar aqui Meu cabelo Vou separar aqui o cabelo Pra gente finalizar Lavado, eu vou pegar aqui o gel E vou utilizar o auxílio da escova Pra ficar melhor a finalização Tá, gente? Vou fazer com essa escovinha aqui E ó, o gel ele tá aqui Ele é um gel que ele ficou líquido sim Não ficou tão grosso Como o mingauzinho da maisena fica Então era o que eu queria mesmo A proposta que eu queria Pra poder deixar o cabelo Pra poder facilitar na hora de passar o cabelo Ó, gente Meu cabelo tá sem nada de creme Tá na linha de creme É só o gel mesmo Só o gelzinho da maisena Pra gente ver como é que vai ficar nesse cabelo Bom, peço pra vocês que eu tô ansiosa E que eu não sabia que dava pra gente finalizar Com o gel de maisena Mas vocês me pediram nos comentários Do vídeo do gel de tafiocas Se você não viu, vou deixar linkado aqui em cima E do gel de linhaça Então eu decidi trazer esse vídeo pra vocês Pronto Deixa eu se embaraçar aqui O cabelo já embaraçou Tem que lavar Já deu aquela embaraçada Embaraçou E aí aqui Eu vou dividir aqui em duas mechas Dividir aqui em duas mechas Vou pegar mais um pouquinho de gel de maisena Vou passar Vou vir com a escova E vou solta E a mesma coisa na outra mechinha Um pouquinho mais de gel As pessoas falam gel, gente Mas pra mim parece um mingauzinho, sabe? Com a maisena É um mingauzinho, né? Tá bom Então meus amores Voltei aqui pra mostrar pra vocês O resultado de como ficou essa finalização Com o gel de amido, né? Com a maisena Mingau do amido E gente, olha só como que ficou O cabelo ficou super definido Gente, super definido Tá? Não tem o que falar em relação à definição Ficou bastante brilhoso também Porém ele ficou com esse fator durinho, ó Que é normalmente quando a gente passa gel, né? Então ficou com esse fator durinho E eu vou quebrar esse fator durinho aqui com vocês Pra vocês verem Pra quebrar esse fator durinho Eu vou usar esse óleo aqui, ó Garnier Frutix Vou passar um pouquinho na mão E vou, ó Amassando o cabelo Então, ó Óleo E aí eu vou quebrando esse fator durinho Ó, gente Depois de quebrar o durinho Ele fica assim, ó Eu consigo um volume legal nele, tá? Consigo um volume legal Uma coisa que eu também notei nesse gel É que ele deixa uma parte esbranquiçada E quando você vai amassando Parece que tá caindo pó, sabe? Isso é uma coisa também que eu vi No gel de tapioca Aquele que eu, pro gel não ser transparente Ele acaba soltando esses pozinhos Como se fosse caspa Num comprimento do cabelo Mas tirando isso, gente Eu amei, tá? É um finalizador super baratinho Que dá pra você tá fazendo na sua casa Normalmente na maioria das casas Tem maisena Que é o amido de milho Então dá pra você tá fazendo essa finalização De uma forma barata Barata, prática E, gente Sinceramente Pra essa finalização aqui Eu com certeza Com certeza Acho que vale super a pena Você tá testando, tá? Então se você testar essa finalização Não esquece de comentar aqui pra mim Que é que você achou Se deu certo no seu cabelo Se não deu Comenta pra mim Que eu vou adorar saber Lembrando que você compartilhar esse vídeo Com aquela tua amiga Vai ajudar muito Pra que ela possa ver Um finalizador diferente Baratinho Pra poder tá testando o cabelo dela E tenho certeza Que ela vai amar Meu Instagram Eu vou deixar linkado aqui Caso você ainda não me segue Corre lá e me segue Que eu sempre tô postando Um pouquinho de legais por lá E pra gente ficar mais próximo Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Super beijo E até o próximo vídeo Tchau